Território Obscuro Perto de um fundo de vale Tinha muitos terrenos vazios e cheios de mato Aquelas moitas gigantes, sabe? E muitas, mas muitas árvores próximas ao rio Que havia na região Formando uma pequena floresta O ano era de 2010 E eu cursava o ensino médio na época Tinha 15 anos E estudava à noite em um colégio no centro da cidade O ponto de ônibus mais próximo da minha casa Na época ficava a 900 metros de distância E para ajudar Eu era a única a descer do ônibus naquele horário Fazia aquele caminho todo santo dia E nunca tive problemas Sempre carregava comigo Um mini rosário de estrelinhas azuis Que eu ganhei da minha avó Quando eu fiz a minha primeira comunhão E todos os dias Quando descia do ônibus em direção a minha casa Pegava o rosário nas mãos E ficava pedindo por proteção Até o momento Que eu entrava dentro de casa em segurança Nesse dia Logo após que eu desci no ponto de ônibus Percebi que havia um homem estranho lá E ele saiu andando atrás de mim Quando eu estava quase chegando em casa Faltavam uns 200 metros E eu olhei para baixo E vi a sombra De um ser alado Deu para ver na sombra perfeitamente A silhueta de uma pessoa Mas com asas enormes De início Eu me assustei Mas liguei o alerta De que alguma coisa não estava certa Foi quando eu olhei para trás E vi aquele homem Que estava se aproximando de mim Já imaginei De que esse homem Não tivesse com boas intenções Já que conhecia todos Que moravam naquela região E nunca havia visto Ele na minha vida Eis que ouvi uma voz Falando bem baixinha no meu ouvido Que era para eu me esconder Como eu ainda estava Numa rua que não tinha mato Ou terrenos vazios Fingi parar em uma casa E deixei aquele homem andar Na minha frente Ele passou E ficou olhando para trás Esperei ele fazer a curva Que seguia para a minha rua E corri para a rua de cima Da minha casa E me escondi Em um vão no muro de uma casa Fiquei lá E liguei para a minha mãe Explicando Que se alguém mexer no portão Ou chamar Não era para abrir Porque não era eu Enquanto eu estava falando com ela Mexeram no portão E imediatamente Ela me comunicou Pedi para desligar o telefone Porque eu iria ligar para a polícia Passaram uns 5 minutos Do momento que eu liguei para a polícia E aquele homem apareceu na curva Me procurando Ele subiu em direção a rua Em que eu estava escondida Procurando em cada canto possível E se aproximando cada vez mais Do meu esconderijo Eu estava desesperado Traçando a minha rota de fuga E me preparando para incorporar O Isain Bolt Aquele corredor No momento que aquele homem Estava uns 5 metros De onde eu estava escondida Vi a sombra Daquele ser novamente E milagrosamente O homem foi embora correndo Eu não sei Se o cara que estava me perseguindo Viu aquela criatura Ou se a criatura Falou algo para ele Só sei Que aquele dia Iria acontecer algo muito ruim comigo E aquele ser Seja lá do que for Que fosse Anjo protetor Guardião Ou uma coisa ou outra Salvou a minha vida Eu sou imensamente grato Por isso Segue em anexo As imagens Mostrando o lugar Em que me escondi E o matagal Em frente Na casa Pode mostrar Já que não tem Fotos de casa em si Muito obrigado Por contar o meu relato E desejo muito sucesso E prosperidade Para você Tá aí galera Vamos aí A um segundo relato Olá Sou o Adriano O mesmo que mandou o relato Do homem que pedia ajuda Aliás Obrigado por contá-lo Agora vou contar Sobre a noite Em que o meu pai Atirou num lobisomem Isso foi há muitos anos Quando ele era jovem E morava no interior do Paraná Com o meu avô Certa noite Ele ouviu os cachorros Da fazenda Latindo furiosamente E parecia Que estavam brigando Com algo Meu pai Pegou a espingarda E foi lá ver O que diabos Estava acontecendo Ele viu os cachorros Estavam lutando Com um bicho Que parecia Um cachorro preto Gigante Ele atirou E a criatura Fugiu Os cachorros Foram atras Mas não alcançaram Meu avô Repreendeu meu pai Por ter arriscado tanto Ele nunca soube Quem era a pessoa Que virava aquele lobisomem Mas suspeitava De um tal de João Que morava por ali Pois algumas pessoas Já diziam Que o João Era o lobisomem Ele jura Que isso é verdade E eu acredito Nele Boa noite E obrigado Por contar O meu relato Tá aí galera Vamos aí Ao terceiro relato Sou Elton Sou de Governador Valadares E treinor De Minas Gerais O relato Que vou contar Aconteceu comigo No ano de 2003 Quando eu tinha 19 anos Não me lembro O mês exato Mas tudo começou Quando eu comecei A ter pesadelos Todas as noites E acordava sempre Às 4 da manhã Isso aconteceu Durante 30 noites E na 30ª noite Me lembro muito Bem do último pesadelo Geralmente Eu sonhava Que estava andando Pelo shopping da cidade E entrava no banheiro E lá dentro Se transformava Em um labirinto E sempre Tinha uma sombra De um capuz preto A me perseguir Sonhava com caixões E coisas bizarras Mas Um último pesadelo Eu sonhei Que eu vi um homem Esfaqueando O meu irmão Mais velho Na minha frente Acordei perturbado Às 4 da madrugada Me levantei E fui ao banheiro Na época Eu morava Com a minha irmã E uma casa De vários quartos O meu Era bem do lado Do dela Então eu voltei Para o meu quarto E não costumava Fechar a porta Quando me sentei Na beira da cama Para deitar novamente Ouvi a voz Da minha irmã Chamar meu nome Com uma voz Agonizante Olhei E pensei Estar imaginando aquilo Pois O som da voz Vinha de um Dos outros quartos Da casa Quando eu fui Ver pelo canto Me vigiando Então senti novamente Aquilo em cima de mim Gritando com uma voz horrível E dizia repetidas vezes Vem comigo Vem comigo Nisso Eu me levantei E fui para o trabalho Sem dormir direito Bom Eu já vivi Eu já vivi Algumas experiências Sobrenaturais Depois disso Mais nada Tão apavorante Esse foi o meu relato Obrigado por contar No seu canal Boa noite Tá aí galera Três relatos aí Sensacionais Enviados ao canal Se vocês tiverem Relatos iguais a esses aí O e-mail está aparecendo Na tela É só enviar o canal Se gostaram Deixem aquele like Se inscrevam no canal Compartilhem o vídeo Me sigam também Nas redes sociais Facebook Instagram Twitter Todos os links Estão aí na descrição Galera Muito obrigado E até a próxima E até a próxima E até a próxima